Pesquisadores anunciam, chocados, que algo no universo está matando galáxias inteiras. Uma estranha extinção de galáxias começou no aglomerado de galáxias de virgem e peritos têm certeza de que não é coincidência. Algo está drenando a energia das galáxias, levando a uma desaceleração na formação de estrelas e, por fim, a extinção radical das galáxias. O que pesquisadores observam aqui se assemelha a um vírus ou a uma extinção em massa em escala cósmica. Mas o que exatamente está comendo as galáxias do aglomerado de virgem? Que forças obscuras podem matar galáxias inteiras e por que fazem isso? A extinção em massa de galáxias no aglomerado de virgem apresenta um quebra-cabeça aos cientistas. Algo estranho acontece no aglomerado de galáxias mais próximo e massivo. Localizado na constelação de virgem e fica a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância da Terra, este aglomerado é um dos mais massivos da nossa vizinhança e parte integrante do superaglomerado de virgem, uma coleção ainda maior de grupos e aglomerados de galáxias. Aliás, também pertencemos a este superaglomerado com a nossa Via Láctea e o grupo local. Investigadores concentraram sua atenção nesta região para decifrar a distribuição de massa no universo local com base na dinâmica de virgem. As forças gravitacionais dentro do superaglomerado de virgem influenciam estruturas de grande escala e até mesmo os movimentos da nossa Via Láctea e de todas as nossas galáxias vizinhas. Como centro gravitacional do superaglomerado local, este grupo de galáxias tem importante função de sinalização se quisermos compreender a dinâmica de massa no universo. O aglomerado de virgem não é apenas de grande importância para a compreensão da dinâmica dentro do universo local, o aglomerado em si também é muito vivo e interessante. Mas também coisas chocantes estão acontecendo nele. Cientistas ficaram surpresos quando observaram um grande número de galáxias morrendo dentro do aglomerado. O estranho não é apenas a forma quase cruel como estas galáxias são privadas de vida. Mas também o fato do aglomerado de virgem ser, na verdade, uma das estruturas mais jovens do universo em grande escala. Está praticamente ainda em processo de formação. Investigadores suspeitam que é precisamente por isso que também é suscetível a perturbações como, neste caso, uma grave extinção de galáxias. A sua estrutura ainda não está em equilíbrio dinâmico, o que o torna mais vulnerável. Investigadores podem ver o desequilíbrio nas diferentes velocidades e distribuições dos tipos de galáxias dentro do aglomerado. Os tipos de galáxias tardias, como as galáxias espirais e as galáxias irregulares, têm uma distribuição de velocidade muito mais ampla e são mais distribuídas espacialmente, indicando que só recentemente entraram no aglomerado. Mas serão estas galáxias mais antigas que estão a matar as mais jovens? Ou então o que está matando todas as galáxias do aglomerado de virgem? A força vital está sendo sugada das galáxias. Quem diria que até as galáxias podem adoecer e morrer? Estamos diante de um mistério e, ao mesmo tempo, de um fato cientificamente fascinante. Muitas galáxias no aglomerado de virgem estão passando por um processo chamado remoção da pressão RAM, onde seus gases interestelares estão sendo drenados pelo movimento no meio quente intraaglomerado. Este processo pode fazer com que as galáxias percam a capacidade de formar novas estrelas porque lhes faltam os gases frios necessários. Energia térmica, poeira e gás hidrogênio são como combustível para a formação de estrelas. Se estiverem em falta, novas estrelas não se formarão. Assim, a galáxia perecerá aos poucos. Nós, na Via Láctea, temos sorte porque nossa galáxia ainda tem tantos gases e partículas residuais de sua formação há bilhões de anos que provavelmente poderá formar estrelas durante muitos mais bilhões de anos. Temos ainda mais sorte porque nossos vizinhos cósmicos não são tão desagradáveis como os de muitas galáxias do aglomerado de virgem. Concentrações extremas de plasma e calor nas galáxias vizinhas do aglomerado de virgem estão literalmente queimando algumas galáxias mais fracas. Os vizinhos quentes privam os mais fracos de seus gases e literalmente os matam de fome. Parece grosseiro, mas cientistas salientam que estes processos nada mais são do que forças de maré cósmicas. Quando o plasma intergaláctico superaquecido extrai gás hidrogênio frio das galáxias, ocorre a redução da pressão RAM mencionada. O fenômeno está especialmente presente no aglomerado de virgem e provavelmente desempenha papel crucial na evolução de toda a estrutura. A destruição fica especialmente violenta quando várias galáxias são movidas através de um meio intraaglomerado, extremamente quente e denso. Como uma espécie de vento, estes movimentos varrem quase todos os contingentes de gás livre para fora das galáxias, inibindo a formação de estrelas. O culpado neste caso é, portanto, uma estranha interação entre galáxias, que absorvem demasiada energia e assim drenam a energia de outras. O culpado nada mais é do que um desequilíbrio cósmico. O aglomerado de galáxias de virgem também interage com outras grandes estruturas e aglomerados, como o aglomerado de Fornax e o aglomerado de Leão. Presumivelmente, estas interações também contribuem ainda mais para a atual situação instável do aglomerado de virgem e, assim, favorecem os eventos extremos dentro do aglomerado. Parece loucura, mas neste contexto a extinção em massa de galáxias poderia nada mais ser do que uma espécie de doença infantil de uma enorme estrutura cósmica. O que é um drama em detalhe nada mais é do que um desequilíbrio cósmico que está a fazer vítimas em seu caminho para a estabilidade. Essas galáxias são um exemplo particularmente dramático. Pode parecer estranho que um sistema que está a crescer e a prosperar esteja fazendo tantas vítimas. E no aglomerado de virgem, este drama é onipresente. A galáxia NGC 4654, no aglomerado de virgem, é exemplo particularmente impressionante de uma galáxia afetada pela redução da pressão RAM. Mostra uma distribuição assimétrica de estrelas e gás hidrogênio neutro. A pressão do aglomerado de virgem causa um forte estreamento do gás dentro de NGC 4654, criando uma cauda longa e fina de gás hidrogênio visível, principalmente no lado sudeste da galáxia. Quanto mais gás for retirado da galáxia desta forma, menos estrelas novas se formarão e, eventualmente, NGC 4654 desaparecerá. NGC 4388 é outra galáxia no aglomerado de virgem que mostra a remoção da pressão dinâmica em ação. Aqui, o gás já foi quase todo sugado. No entanto, observações mostraram que novas estrelas ainda estão a ser formadas nas áreas através das quais o gás ainda está a ser aspirado. No entanto, quando todo o gás acabar, estes processos serão interrompidos abruptamente e a galáxia também estará ameaçada de extinção a longo prazo. Astrônomos assistem ao espetáculo com fascínio. Estudar estes processos dramáticos não só ajuda a compreender melhor o desenvolvimento de galáxias dentro de aglomerados. Também podemos obter um quadro cada vez melhor das consequências destes jogos cósmicos de equilíbrio. E nós, na Terra, também podemos ser afetados por tal jogo. Nosso universo também pode ser comido? Considere por um momento o universo como um todo como um ecossistema complexo. Na Terra, ecossistemas são redes de plantas, animais, formas de vida microbianas e componentes abióticos que estão todos interligados e influenciam-se mutuamente. O equilíbrio entre todos os mecanismos e participantes envolvidos é crucial para a saúde e sobrevivência de todo o sistema. Aplicados ao universo, podemos estar lidando com princípios semelhantes em escala muito maior e mais complexa. Nos ecossistemas da Terra, apenas começamos a compreender a complexidade e a sensibilidade destas relações. Nossas intervenções no passado já conduziram a enormes perturbações, que agora queremos corrigir, por exemplo, através de medidas para salvar o clima e proteger o ambiente. Até agora, porém, não podemos prever os danos que já causamos através do nosso comportamento ignorante e não sabemos realmente para onde as consequências nos levarão. Da mesma forma, poderia-se imaginar que intervenções ou mudanças à escala cósmica, quer através de acontecimentos naturais ou influências hipotéticas de civilizações inteligentes, poderiam ter consequências de longo alcance. Mesmo o surgimento de nossa espécie pode ser devido a algum desequilíbrio ou capricho cósmico, criados na sequência de um desequilíbrio, e atualmente ainda transmitindo esse desequilíbrio de forma destrutiva, até aprendermos o equilíbrio, muito parecido com o aglomerado de virgem. Podemos gerir isso ou perecer com o nosso mundo, tal como muitas galáxias dentro do aglomerado de virgens são vítimas dos jogos de equilíbrio cósmico. Parece brutal, mas faz todo sentido. Vamos fazer uma viagem pelas estruturas do cosmos. No microcosmo, partículas subatômicas formam átomos. Átomos se combinam para formar moléculas e moléculas formam a matéria, que molda estrelas e planetas no macrocosmo. Estas estrelas e planetas influenciam-se mutuamente através de forças gravitacionais, e as interações entre eles podem desencadear ou impedir a formação de novas estrelas. Estes processos são semelhantes às interações entre diferentes espécies em um ecossistema terrestre, onde a extinção ou superpopulação de uma espécie pode afetar todo o sistema. Exatamente a mesma coisa acontece simultaneamente no mundo das menores partículas. Existem também forças de maré entre partículas subatômicas. As partículas atraem, repelem, neutralizam ou carregam umas às outras para que a matéria possa ser criada. Processos inextricavelmente ligados. Algo se move ao nível subatômico e afeta estrelas e aglomerados de galáxias inteiros. Como o bater das asas de uma borboleta poderia provocar um furacão. Como humanos, somos pequenos componentes do macrocosmo e dentro de nós existem universos inteiros de microcosmos. É realmente um mundo dentro de um princípio global. O que é empolgante. Imagine que suas ações também influenciam o universo. Nós, humanos, gostaríamos de compreender essas conexões e tomar o destino em nossas próprias mãos. No entanto, quando olhamos para processos como a extinção de galáxias no aglomerado de virgem, também podemos ter a sensação tola de que não somos nada mais do que um peão em um jogo de futebol cósmico, sobre o qual podemos ter pouca influência. Cientistas que lidam precisamente com estas questões notaram que devemos também ter em conta a existência de estruturas muito maiores neste contexto. E se vivermos em um multiverso em que universos inteiros podem perecer no curso destas forças de maré e jogos de equilíbrio? A ideia de que nosso universo possa encontrar um universo vizinho voraz e desequilibrado que então suga toda a nossa energia é assustadora, não é? Sabemos muito bem que comer e ser comido nos ecossistemas da Terra faz parte do quadro geral, tanto quanto um encontro frutífero entre a flor e a abelha. Parece que todo o universo, ou mesmo o multiverso, é uma selva gigantesca. Neste contexto, surge a questão de quem ou o que é responsável pelo equilíbrio do todo. Em ecossistemas terrestres, temos fatores reguladores como clima, cadeias alimentares e atividades geológicas que podemos observar e descrever. Em escala cósmica, reguladores poderiam estar em ação como matéria escura, energia escura ou mecanismos físicos ainda desconhecidos. Não sabemos ainda que força impulsiona este jogo e que plano ele segue. Inscreva-se agora mesmo e esteja conosco a cada novo vídeo!